Olha, nós temos uma interpretação diferente do presidente do Senado, do presidente do Congresso, porque o Bolsonaro, ele descumpriu o princípio da impessoalidade, quando ele concede graça por uma motivação política, por ser uma liderança política ligada ao seu grupo, porque tem a ver com a parte da construção para o processo eleitoral de aglutinação de uma base bolsonarista mais fanática, e é papel do Congresso agir quando o Executivo não cumpre com o seu papel de acordo com o artigo 49 da Constituição Federal. Por isso, nós apresentamos o projeto de decreto legislativo para que se revogue o decreto de indulto, de graça, sentado pelo Bolsonaro. Mas a verdade é que isso não precisaria acontecer se o Congresso já tivesse agido, aliás, nesse caso, a Câmara especificamente, com relação à decisão que o Conselho de Ética já tomou há muitos dias. Foi no ano passado que o Conselho de Ética indicou pela cassação do Daniel Silveira. Nós, inclusive, há cerca de um mês, apresentamos um recurso à mesa diretora, fizemos uma questão de ordem, pedindo para que a Câmara votasse a decisão do Conselho de Ética, porque isso é o que diz o nosso regimento. Só que a mesa diretora ainda não nos deu uma resposta oficial e não colocou a votação, porque se a Câmara desse as respostas necessárias com relação a essas ações antidemocráticas, não precisaria que o Supremo Tribunal Federal agisse a partir dessa não atuação política que deve, sim, a Câmara de Deputados cumprir. Portanto, o que a gente quer é que haja um referendo, na verdade, um endosso daquilo que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, porque nós concordamos com a tese que já foi bem aplicada, apresentada, defendida e comprovada de que o Daniel Silveira cometeu crimes contra o Estado Democrático de Direito, atentando a população, os grupos bolsonaristas a interferirem e atacarem as instituições brasileiras e, portanto, merece punição. Thales, você quer ficar à vontade? Deputada, eu queria perguntar à senhora o seguinte, a senhora falou e lembrou bem que o Conselho de Ética já opinou pela cassação do deputado e que a mesa da Câmara, dirigida pelo Arthur Lira, está segurando essa votação para o plenário. Eu queria saber, a senhora como deputada, que está ali convivendo, qual a avaliação que a senhora tem de uma decisão em plenário sobre o caso Daniel Silveira? A senhora acha que o plenário vai acompanhar o Arthur Lira ou vai acompanhar o Conselho de Direito? Thales, quando houve a decisão do Congresso a respeito da manutenção ou não da prisão do Daniel Silveira, teve a votação ampla, uma margem muito ampla para que ele, de fato, seguisse preso. Porque o Daniel Silveira, como se diz, é um peixe pequeno diante dos interesses todos que tem na política brasileira. Principalmente da relação que muitos parlamentares, ainda que hoje estejam na base do governo Bolsonaro, ainda querem manter com a separação de poderes e o respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, é evidente que o Arthur Lira, a partir do seu poder sobre a Câmara de Deputados, em especial sobre o Centrão, constrói também a sua maioria a partir de uma relação com o governo Bolsonaro. Então, o Arthur Lira é um soldado, ele é um comandante dessa política sobre a Câmara. E segura, de fato, a pedido do Bolsonaro. Então, essa não decisão, na verdade, acaba sendo um jogo duplo. Por um lado, uma indisposição dele de se confrontar com uma decisão do Supremo, mas, por outro lado, também uma forma de dar uma resposta ou amaciar a fúria da base bolsonarista. Eu acho muito difícil que o Congresso confronte uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda mais considerando um parlamentar como o Daniel Silveira, que foi pego justamente porque se utilizou de métodos de incitação contra o Supremo e as demais instituições. Há poucas semanas, ele estava utilizando do espaço da Câmara, do plenário, do gabinete, para poder se refugiar da justiça. Ele acaba trazendo uma crise para o Congresso Nacional. E eles buscam certa estabilidade, principalmente até o processo eleitoral, porque querem se reeleger, querem seguir com o esquema do orçamento secreto para poder se garantir nas suas bases. Portanto, eu considero ser difícil que o Congresso confronte o Supremo Tribunal Federal para defender o Daniel Silveira. Agora, o fato é que cabe ao Lira não ficar nessa inércia, porque enquanto ele faz um jogo duplo, na verdade, a crise institucional acaba se agravando. Deputada, boa tarde. Boa tarde. Agora, na sua percepção de convivência, você acha que hoje teria uma maioria? Para que lado? Para o Silveira? E aí, evidentemente, para o Bolsonaro? Ou pode haver uma união em torno da oposição ao governo para tomar uma medida mais firme nessa crise? Como é que a senhora percebe hoje o jogo de forças em termos de votos mesmo? Hoje, a Câmara vota junto com o Bolsonaro, mas tem a ver com a sua agenda política para o Brasil, em especial uma agenda eleitoral das medidas que foram aprovadas nas últimas semanas. Até então, não votou no que diz respeito a um confronto com a decisão de outras instituições. Então, eu acredito que a maioria tende a respeitar as decisões do Supremo e não assinar embaixo uma disposição golpista do Bolsonaro, porque essa base que foi consolidada não necessariamente é o do bolsonarismo raiz, mas tem interesses outros com relação à fatia que acabam abocanhando do orçamento, interesses eleitorais, tão com o governo como estariam, como provavelmente qualquer outro governo. Mas não coadunam, a princípio, com os interesses golpistas e com essa disposição permanente do Bolsonaro e da sua base de atentar contra as instituições brasileiras. Certo. Deputada, para além do aspecto jurídico, do que vai ocorrer nesse processo todo, também existe uma intenção do presidente, na avaliação de vocês, da oposição, de causar uma comoção com esse indulto? Sem dúvida, é parte constitutiva do bolsonarismo acionar a sua base mais fanática, colocá-la em mobilização permanente. E quanto mais próximo das eleições a gente ficar, mais a gente vai ver esse recurso sendo acionado. Em especial quando tem uma crise social e econômica muito profunda no Brasil. Então, o que se espera da sociedade brasileira é que se dê resposta ao problema da fome, ao problema do desemprego, do preço da gasolina. Mas, mais uma vez, o governo aciona para a sua própria base, que é na prática quem vai carregar a sua campanha, que é quem vai poder questionar o processo eleitoral, caso se confirme a sua derrota nas urnas em outubro. Então, sem dúvida, tem um objetivo acima de tudo eleitoral, que é mostrar que não estão combalidos, que estão dispostos a defender os seus soldados. Tem menos a ver com uma defesa, com um indulto ao Daniel Silveira, mas tem mais a ver com a necessidade de se confrontar com as instituições para manter a sua linha política de pé e, consequentemente, a sua tropa, tanto do Congresso, mas principalmente social, aquele segmento que está com o Bolsonaro, independentemente do que aconteça. A senhora falou desse intuito do Bolsonaro de manter um estado de mobilização permanente e cada vez mais acirrado à medida que se aproximam as eleições. A senhora acredita que vai haver um confronto físico nas próximas eleições? Olha, em 2018, aconteceram alguns episódios de violência política quando tinham equipes de campanha nas ruas. A minha equipe acabou passando por isso em alguns momentos. E eu acredito que numa eleição como essa, tão polarizada, praticamente dividida ao meio, considerando que a terceira via não deslancha e que, a partir do que as pesquisas indicam há um risco concreto para o Bolsonaro perder as eleições, não acho que eles vão entregar tão facilmente, não vão respeitar o processo eleitoral, o processo democrático, que nunca o respeitaram. São golpistas de carteirinha. Já aconteceram processos em outras partes do mundo, como nos próprios Estados Unidos, de onde, inclusive, eles se inspiram, né? Por onde eles se inspiram do que foi a base trumpista? Por exemplo, invadindo o Capitólio. Acredito que as instituições brasileiras, nos últimos meses, debateu bastante, tomou providências para que o processo democrático possa... Mas a tropa bolsonarista não se importa com isso, né? Eles vão até as últimas consequências para tentar manter o poder. Eles estão se organizando de outras formas, os ministros vão se lançar, provavelmente, como deputados, para que tenham foro, inclusive, nos próximos quatro anos, para que não paguem pelas irregularidades que cometeram e não aceitariam tranquilamente. Por isso a gente precisa estar preparado para o processo eleitoral, né? As instituições precisam tomar medidas enérgicas, tanto durante as eleições, ou seja, política de fake news, de ataque às instituições que podem acontecer por parte de candidatos, inclusive pelo próprio presidente da República, pelo Bolsonaro, mas também pensar como vai se dar essa transição de governo, caso, de fato, as previsões se concretizem de derrota. E os partidos, os candidatos, estarem protegidos e dispostos a entender que o momento que a gente vive não é de normalidade, são fascistas, golpistas, e querem ir até as últimas consequências, e a gente também precisa ir até as últimas consequências na defesa do que demandar e o que decidir a população brasileira.